Olá galera, beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo de piscina aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a limpeza, como fazer do modo correto, economizando, sem jogar dinheiro fora, sem gastar com o que é desnecessário. Então nesse vídeo eu vou ensinar a vocês, eu tô com essa piscina já faz um tempo, então eu aprendi legal já, cuidar dessa água, e eu vou passar todos os segredos pra vocês. Então preste atenção nesse vídeo que tem muito segredo, tem muita dica importante, que sem elas você não vai conseguir deixar a água cristalina assim. Faz aproximadamente aí uns 2, 3 meses que eu tô com essa piscina, nunca foi trocada a água, e veja como que está. Bastante gente falando pra mim que era só ligar o filtro, que por ela ter esse motor, esse filtro, ela se mantinha limpa sozinha, mas é óbvio que isso não é verdade. Mas fica tranquilo que nesse vídeo então eu vou falar todos os segredos pra vocês. O primeiro item da gente citar, não pode faltar isso, é a questão da capa. A capa eu acho que é uma das coisas essenciais, por quê? Porque muito daqueles mosquitinhos, daquelas folhinhas, a capa segura tudo. Então não posso deixar de citar ela, quem não tem, compra uma capa, não precisa ser uma própria de piscina, mas cubra essa piscina, porque isso é essencial. Tem uns acessórios, alguns produtos, eu vou falar de tudo, mas primeiro a gente vai começar então por quais produtos são necessários pra limpeza. Bom, isso aqui uma pessoa me aconselhou, eu acabei comprando o cloro granulado dessa marca aqui, Genco. Comprei também o clarificante, HTH e o algicida. E também pra gente ver os parâmetros da água, eu comprei essas fitinhas aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu achei, o que eu acho que é super necessário e útil. O mais necessário de tudo é o cloro. Depois do cloro, esse algicida. Esse clarificante aqui, por que eu não acho ele tão necessário? Porque nesse cloro 3 em 1, ele já tem o clarificante. Também tem o algicida, mas esse aqui eu ainda acho necessário. Esse aqui, eu já meio que falo pra vocês que não é tão necessário, pode descartar. Existem dois algicida, tem o algicida de manutenção e esse aqui que é o choque. Esse aqui, ele, entre aspas, é mais forte, né? Então, pra fazer a manutenção, é o mesmo valor que o outro. Eu acabo usando o choque, que ele é um pouquinho mais forte. Aprei essa fita de teste. Achei bem interessante, apesar que a piscina, dificilmente ela cuidando bem do jeito que eu vou explicar pra vocês. A minha piscina nunca saiu muito dos parâmetros. A única coisa que tá me servindo isso aqui é pra ver o cloro. Mas se jogar um pouquinho de cloro quase todo dia, pode ser um dia sim, um dia não. Mesmo que for bem pouquinho, já é o suficiente pra deixá-la bem limpa. E nem isso aqui você vai precisar. Antes de explicar, então, como eu jogo o produto, vamos mostrar aqui pra vocês o resto das coisas que eu acho necessário. Essa peneira, eu acho muito necessário pra tirar, né? Mosquitinho, aquela sujeira que fica boiando. Tanto a que boia, quanto até mesmo aquela que fica um pouco pra baixo. Uma sujeira, digamos assim, um tanto quanto maior. Você pode também tá comprando aquelas escovas pra esfregar o limbo da piscina quando necessário. Ou fazer igual eu. Eu peguei aqui uma vassoura, dessas mais simples mesmo. E quando eu vejo que há necessidade de dar uma escovada nela, eu acabo utilizando a vassoura mesmo. Eu não comprei lá a vassoura que coloca no cabo aqui, aquele próprio de piscina. Eu uso essa aqui mesmo e funciona muito bem. E por último, onde está o segredo e o item mais... Um dos mais importantes que tem pra você limpar essa piscina tá aqui, ó. Aspirador de fundo. O segredo que é esse. Galera, funciona assim, ó. Você jogou o produto. A sujeira, ela vai decantar. Ela vai pro fundo da piscina. Não adianta você deixar ligado só o filtro, que o filtro não vai puxar a sujeira de baixo que tá lá no fundo da piscina. Pra puxar essa sujeira, você precisa de um aspirador. Isso aqui, galera, eu comprei tudo na Shopee. Nada disso aqui é caro. Tanto o aspirador, quanto o cabo, quanto a mangueira. Tudo isso aqui você acha na Shopee. Mas aqui que tá o segredo. E o segredo tá nessa ponta aqui. Nesse adaptador. Mas que adaptador é esse? Galera, é o seguinte. As piscinas normais aí de chão, elas têm aquele bocal que você prende essa mangueira pra você limpar a piscina. E essas piscinas aqui, modelo Intex, vamos falar assim, tipo esse modelo padrão aqui de piscina redonda, ele não tem aqui, ó, nenhum bocal que você consiga encaixar a mangueira. Tá, Nando, não dá pra encaixar, mas você consegue colocar direto lá. Sim, mas dá um trabalho desgraçado, porque você vai ter que ficar soltando, travando a água. Enfim, acaba não sendo uma coisa muito útil, é uma coisa extremamente complicada de fazer. Então, eu precisava dar um jeito de como colocar aquela mangueira aqui. Já que aqui, ó, a gente tem uma peça que ela se solta, certo? Então, ela se solta aqui, mas ela tem uma rosca, né? Então, eu achei um adaptador pra comprar e eu comprei pra minha piscina. Então, o que eu faço, ó, eu solto essa peça, essa aqui, esse adaptador, tem a mesma rosca e aqui a mangueira, ela só tá plugada aqui no adaptador. Eu rosqueio ali e dali, quando eu vou aspirar o fundo, a sujeira vai direto pro filtro. Bom, desse jeito, depois que eu comprei esse kit, né, de aspirador com esse adaptador, agora sim eu consigo dar a manutenção correta nessa piscina e limpar ela de maneira correta. Os segredos é, não adianta só jogar produto sem aspirador que você não vai conseguir deixar ela 100%. Você realmente precisa disso aqui. Isso aqui tudo se encontra fácil. Isso aqui é o mais difícil de encontrar, mas eu vou deixar o link pra vocês desse adaptador aí, de um vendedor da Shopee. Eu vou deixar pra vocês aí no vídeo e vocês entrem em contato com a pessoa e façam a aquisição, porque isso aqui é o mais importante. O resto você encontra isso aqui aonde você for. Isso é muito difícil de achar. Só tem uma pessoa vendendo no Brasil. Legal, mas por que que tem uma máquina de alta pressão aí nas coisas? Você usa ela? Pra que que você usa? Tem mais um segredo nisso aqui. Galera, é o seguinte, filtro da piscina. Eu vou abrir aqui, eu deixei tudo meio solto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui já tem mais um segredo. Dá uma olhada como que tá o filtro da piscina. Eu vou tirar ela aqui agora. Veja a sujeira. Bom, aqui temos dois segredos, tá? Meu Deus do céu. O primeiro é meia. Sempre tá usando uma meia, essas meia calça de mulher, por cima do filtro, que isso aqui vai ajudar pra caramba a reter essas sujeiras maiores aqui, ó. Mosquito, dá uma olhada nisso aqui. Então, você pega uma meia, divide em duas, uma semana você lava uma parte, usa outra e depois você troca. Que tava limpando, você coloca e limpa essa aqui. Isso aqui ajuda muito, tá? Então, meia. Coloca meia. Não esqueça da meia. Meia é uma das coisas mais importantes. E por que a máquina de pressão? Por que, galera? Eu descobri que se você bater pressão no filtro, ele vai eliminar quase toda a sujeira que tá aqui dentro, tá? Lógico que você não vai bater aqui com o negócio spray encostado, senão você vai rasgar todo o filtro, ele é de papelão. Mas se você bater com uma certa distância aí, de uns 40 centímetros, ele vai deixar seu filtro novo. Então, aqui tem mais um segredo pra vocês, então. Máquina de alta pressão pra limpar o filtro. E a meia? Decidi mostrar aqui pra vocês o seguinte. A meia, você não pode fechar aqui o interior do filtro, ó. Ele tem que tá aberto dos dois lados. Eu ouvi falar que um filtro desse dura só 15 dias, é verdade? É, e até menos. Fazendo desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês, nunca troquei. Eu só limpo. Limpo e ele fica novo. Funciona de verdade. Então, você mostrou tudo, mas como em si faz a limpeza da forma correta da piscina? Gente, eu ouvi falar muito que, tipo assim, ó. Num dia você tinha que jogar cloro, no outro dia você deveria jogar o algicida, no outro dia jogar o clarificante, mas isso aqui eu já descartei, então isso aqui vocês não precisam. Bom, eu vou ser sincero. Pra mim, eu não sigo nenhum padrão, nenhuma rotina, tá? Quando eu vejo que a piscina tá meio com musgo, eu jogo o algicida. Tento jogar o cloro todas as vezes que eu entro na piscina, dia sim, dia não, ou uns dois dias não, um sim, entendeu? Mais ou menos por aí. Eu passo a peneira só quando ela tem bichinho, e o aspirador, geralmente eu passo depois que eu joguei os produtos e que decanta muita sujeira. Ah, mas você tem que fazer isso toda semana, 15 dias? Gente, depende muito se a piscina tá aberta, se a piscina tá fechada. Teve vezes eu deixar essa piscina fechada e ficar 15 dias, na hora que eu abrir ela tá intacta. Quando chove, tipo hoje, a piscina tá toda suja de novo, já tem que entrar tudo com o produto. Então isso, cada um de vocês vai ter que ver pelo uso. Quando que eu lavo o filtro da piscina? Quando ele entope. A minha, se eu ficar passando principalmente o aspirador de fundo jogando o produto, que vai puxar mesmo a sujeira, duas vezes que eu deixo ele ligar, dois dias que ele fica ligado, ele já entope. Entope assim, ao ponto de quase não sair água. Então é o momento que eu vou lá e limpo. Mas é basicamente isso, galera. Não tem muito segredo. Ah, e você tem que jogar um dia esse e um dia aquele. Tudo bem, pode até ser, mas não siga tanto isso. Vai mesmo aí pela sua prática, vai jogando o produto, vai vendo aí como que a piscina vai se comportar, e vocês vão pegando um padrão pra cuidar. Mas o que mais interessa, que eu mais deixo de dica pra vocês, é isso aqui. Isso aqui vocês realmente precisam ter na piscina, porque sem isso, ela nunca vai ficar limpa. Então basicamente, é com esses produtos e ferramentas, né, que eu limpo minha piscina. Não é difícil, não é tão caro. É uma coisa assim, que dura pelo tamanho da piscina, um tanto desse de cloro, dura pra caramba. Esse algicida mesmo, faz uns três meses que eu tenho ele. Tá aqui, ó. Tem bastante ainda. Então tipo assim, não se assustem, na hora que vocês verem tanto desse de produto, essa parte aqui do aspirador, comprou uma vez, acabou também, você nunca mais compra de novo. E é isso. E desse jeito, a piscina fica bem clarinha. Então pra quem tinha essas dúvidas aí, de como fazer a manutenção correta da piscina, eu faço desse jeito. E dá pra vocês verem aqui o resultado. que, meu, é mais fácil eu mostrar o que fica falando, ó. Perfeito, ó. Limpa. Beleza? Então, pra quem tinha essa dúvida, tá aí, espero ter ajudado. Se vocês puderem, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, qualquer outra dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar lendo, e provavelmente eu grave outro vídeo, sanando aí, respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Falou, velho, é nóis e um abraço a todo mundo. Fui!